A FICTECH chega para fazer parte da história da sua vida, a mudança, agregar uma renda a mais ou então realizar o sonho de ter a sua própria empresa. Com certeza, um trailer, quiosque, boxe, você consegue abrir o seu próprio negócio, realizar seus próprios desejos e sonhos, adquirindo não um produto, mas sim uma empresa que você pode montar tudo que você imaginar dentro dele, além de parte comercial, parte de alimentos, o que você desejar. Personalizado de acordo com a empresa que a pessoa sonha. Exatamente, você pode personalizar no formato que você desejar. Além do quiosque... Nós temos outros projetos, que é o Chope Car, o carrinho de chope, o quiosque BOL, tá? Todos esses projetos são patenciados, exclusivos, FICTECH. Uma empresa nacional, todos, não é? 100% nacional, com patentes totalmente nossas. Então a gente tem que convidar todo mundo da região aqui de Bauru e Jaú, inclusive do Brasil todo, para conhecer a FICTECH, não é? FICTECH, fica onde? FICTECH, Marechal Rondon, na primeira entrada para agudos, tá? No telefone. É 14 3261 7604. Realize o sonho de ter a sua própria empresa de uma maneira inovadora com a FICTECH. Exclusiva. Música Música